O assunto agora é o destaque nas redes sociais desde a noite de ontem, que continua sendo a aventura que deu ruim. O brinquedo que falhou durante uma apresentação e os visitantes ficaram de cabeça para baixo a uma altura de cerca de 30 metros. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo. Miguel, graças a Deus tudo não passou de um grande susto, né? Pois é, Saulo, foi um susto e muito grande, viu? Tanto para quem estava no brinquedo, quanto para as pessoas que estavam em terra. A polícia militar foi acionada pela União Ruralista Rio Doce, já que o incidente aconteceu dentro do parque de exposições e que todo mundo sabe, né? Durante esses dias acontece a Expo Agro. De acordo com o boletim de ocorrência, o brinquedo ficou travado por cerca de 10 minutos a uma altura de quase 30 metros. Porém, outras duas pessoas disseram que ficaram presas ao equipamento por pelo menos 25 minutos. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alguns funcionários corpo de bombeiros puxam uma peça do brinquedo para trazer as pessoas ao nível do chão. O boletim de ocorrência ainda traz a informação que as pessoas foram socorridas a uma unidade hospitalar aparentemente sem nenhum ferimento. O corpo de bombeiros foi acionado e fez uma vistoria no equipamento. E te confesso que se fosse comigo, eu não estaria aqui, Saulo. Volto com você. Mas graças a Deus que o senhor está, porque segunda-feira o senhor está de volta aqui no MG Record, tá bom? Boa noite, bom descanso. 7 horas e 16 minutos. Olha só, por meio de nota, a empresa responsável pelo brinquedo Kamikaze esclarece que o incidente na noite desta quinta-feira ocorreu devido a uma oscilação de energia. O travamento do brinquedo e destravamento manual fazem parte do protocolo de segurança. A equipe de manutenção foi acionada rapidamente para as devidas manobras e a retirada das pessoas com total segurança realizada pela equipe de brigadistas contratados pela União Ruralista Rio Doce. E a direção do Parque de Exposições, José Tavares Pereira, reitera a preocupação com o bem-estar de todos os frequentadores do local.